Olá, meus amigos da Maceia Estreza e Moria. Deixa eu mostrar pra vocês onde vai ser minha casa no carnaval. Tá vendo ali? Ali é a descida da... da Via Lagos, no sentido Araruama. Ali, você vai pra Cabo Frio. Pra cá, tá Araruama. Tá vendo? Tá ali, ó. Araruama, 8 quilômetros. Então, tá 8 quilômetros de Araruama. E aqui vai ser minha casa no carnaval. Aqui é a rua do loteamento. Aqui é a rua do loteamento. O loteamento tá ali, ó, naquela placa ali. Tá vendo? Então, essa vai ser minha casa no carnaval. Aqui que eu vou pular meu bloco. Aqui que eu vou atender vocês. Aqui que eu vou passar meu dia. Pelo menos sábado, segunda-feira, vou estar aqui nessa casa aqui. Diferentemente de onde a gente estava, aqui é bem mais confortável, né? Olha aí, ó. Tem café, tá condicionado, tem banho individual, tem água. Bom, é outro padrão pra poder atender vocês. Tá bom, meus amigos? Então, carnaval, vocês já sabem onde é meu endereço. É aqui. Residencial Paracatu. Tô aqui esperando vocês, tá bom? Pra vocês comprem o seu lotezinho financiado, facilitadinho, e fazer a casa própria de vocês. Grande abraço, meus amigos, todos com Deus. E vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau.